O Balanço Geral adiantou que a partir de hoje os motoristas que trafegam por Itajaí devem ficar atentos devido às obras na região central da cidade. Sabe quem está por lá? A Isabela Dota, que vai nos dizer o que acontece, qual será a maneira então e o que pode alterar no trânsito do itajaiense. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Caleb e a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha só, nesse momento eu estou na rua Alércio de Souza e essa rua e a João Bauer também estão com o trânsito parcialmente interrompido e também com a proibição de estacionamento de hoje até sábado, dia 2. O motivo é que a obra de pavimentação e recuperação do asfalto nas ruas do centro de Itajaí estão acontecendo neste período. As melhorias têm como preocupação as mudanças causadas pela implantação do binário na Marcos Konder e na 7 de setembro, que dessa forma elas aumentaram o fluxo de veículos nessas duas vias. Os motoristas devem então evitar o trânsito por aqui e priorizar as rotas alternativas, utilizando então as avenidas Joca Brandão e também a Marcos Konder. Durante os trabalhos, os deslocamentos seguirão em pista única nas duas ruas e lembrando que está proibido estacionar por aqui. Antes, nos minutos, estavam passando 4 ou 5 máquinas por aqui, mas fizeram uma pausa para o almoço e daqui a pouco retornam com os trabalhos por aqui. Caleb, daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o trânsito na cidade. É com você no estúdio. Muito obrigado, Isabela Dota. Temos agora, mostramos agora outra mudança no trânsito de Itajaí. Uma rua muito importante, deixa de ser mão inglesa. Quem tem mais informações, Isabela Dota, você está aí no local. Conta para os nossos telespectadores que rua é esta. Olha, Caleb, é a Samuel Oise, a famosa rua do shopping aqui no centro de Itajaí. E desde ontem ela se tornou mão única, desde a avenida Coronel Marcos Konder até a prefeito Paulo Bauer, que é essa rua que nosso cinegrafista está mostrando agora, que é a rua do Ferribolt. Com isso, a Samuel Oise perde aquela pontinha de mão inglesa que ela tinha no final. Para os motoristas que saem do Ferribolt, eles devem continuar até o final da Paulo Bauer, fazendo retorno então em frente ao Hotel Mercury, ou seja, no início da Doutor Pedro Ferreira. Ontem, Caleb, foi o primeiro dia de mudanças. O pessoal segue se adaptando ainda, mas o local, como vocês estão vendo, está muito bem sinalizado. Tem quatro placas aqui. Mais à frente tem mais uma placa. Até agora há pouco, o pessoal da Codetran estava aqui orientando os motoristas. Nós já presenciamos algumas pessoas tentando aqui entrar na rua, mas tendo que voltar percebendo que o sentido mudou. E claro, Caleb, a gente segue acompanhando e atualizando todas as novidades no trânsito aqui em Itajaí e também na região. Volto com você no estúdio. Muito obrigado então, Isabela Dota. Mais uma vez falando sobre mobilidade aqui no BG.